Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um MPPcast. Hoje vamos contar a história sensacional da Sara, vamos bater um papo com ela. Ela que é aluna do grupo dos 5% e perdeu o trauma, está até aqui, Notário, cara. Ela perdeu o trauma da matemática e passou em primeiro lugar. Foi um prazer, vai ser um prazer conversar com ela. Não é não, Sara? Sara, chega e vai, Sara! Sara! Olá! É um prazer, é uma honra estar aqui. Muito legal poder participar, poder contribuir, poder encorajar as pessoas que irão assistir esse vídeo. Então, vamos lá! Que coisa maravilhosa, hein? Eu vi lá o depoimento que você deixou para a gente, né, cara? Foram três concursos, três aprovações, né? E uma... Isso tudo eu só estou antecipando aqui, daqui a pouco você vai falar tudo bem à vontade, né? Só estou dando um spoiler, o famoso spoiler aqui. Então, cara, vamos lá, cara. A gente está aqui para saber a tua história. Conta aí a tua trajetória, como é que foi a sua vida aí, até chegar nesse resultado, beleza? E eu vou sair aqui e vou deixar você à vontade aí. Você é a estrela desse episódio aqui, beleza, Sara? Qualquer coisa é só me berrar que eu volto. Ok, vamos lá, gente. Como eu entrei nessa vida de concurseira, né? Eu sou formada em contabilidade. Eu fiquei bem traumatizada, assim, com o meu TCC. Eu vim de escola estadual a vida toda. E nesse meu período de colégio estadual, assim, eu era muito... Eu era dedicada, mas não tinha aquele incentivo dos pais, uma coisa que eu nunca tive. E eu não tive bons professores de matemática. Lá no início, eu tinha um professor de matemática que ele era machista, abusivo. Então, assim, o que a gente tentava fazer era matar as aulas dele, não estar, né? Então, eu carreguei isso ali, eu lembro, desde o fundamental até o terceirão. Então, eu estava, assim, lá ótima em outras matérias, porque eu realmente era dedicada em física, em química, que são matérias complexas também. Mas em matemática era um bloqueio, um verdadeiro trauma, né? Então, é ali contextualizando a minha história com a matemática em si, né? Então, foi isso. Eu fui a pessoa que nunca, nunca aprendeu matemática na vida. Mas até eu chegar nesse mundo dos concursos, né? Depois eu me formei em contabilidade. E a minha intenção era ali para o setor privado. Então, eu trabalhei por um período ali de sete anos. Não era, não era exercendo a área contábil, né? Era mais a parte financeira, uma empresa de software. Só que depois eu engravidei e eu tive filho. E nesse período, como eu não tinha rede de apoio, quando eu fui voltar, eu decidi ficar um tempo em casa com o meu filho, né? Aí eu falei, ah, eu vou ficar uns dois anos em casa e depois eu volto aí para o mercado de trabalho. Mas, quando eu fui tentar voltar para o mercado de trabalho, estava, assim, num período, assim, escasso. Era como se eu tivesse, né? Que pagar ali para sair para trabalhar, porque estava muito difícil conseguir emprego. A oferta, assim, estava, nossa, lá embaixo. Até que eu e minha irmã juntos, nós fizemos faculdade juntas. E ela que teve a ideia, que me encorajou. A gente viu o edital do Cefaz Paraná na época. E isso foi em 2019, setembro de 2019. E eu comecei a estudar para o Cefaz Paraná, né? E a gente, ah, vai sair daqui uns seis meses, ok. A gente vai passar, nossa, seis meses estudando. Não tinha, assim, a mínima ideia, né? Fui lá, me inscrevi no cursinho, pesquisando ali num curso muito bom, né? E foi assim que eu comecei. Só que daí, a hora que eu passei ali cinco meses, e isso, depois que eu me formei, toda essa trajetória, eu já tinha passado o quê? Oito anos. Oito anos sem estudar. Fazia oito anos que eu não estudava. Aí, a hora que eu fui estudar, voltando para estudar para um concurso, né? De auditora fiscal do estado do Paraná. Eu sou de Londrina, Paraná. Aí, eu me vi muito iludida. Eu falei, não, para tudo. Para tudo. Perdi ali uns quatro, cinco meses me debatendo. Aquele, fiz tudo certinho, né? Só que, assim, eu estava há tanto tempo sem estudar que não tinha como fazer aquilo, né? Aí, no meio do caminho, eu fui enxergando a minha realidade. Passei a pandemia, né? Nisso, o meu filhinho, ele já ia para a escola meio período. Nesse período, eu não consegui outro trabalho, né? A não ser algo ali que eu fiquei fazendo por um tempo. Tentei ser empreendedora, mas também não deu muito certo. Vi que não era aquilo que eu queria. E comecei ali num dos concursos. Então, despreentei. Ai, não foi, não era o meu... Sem saber, né? O que estava acontecendo. Enfim. Mas... Aí, eu... Nesse meio tempo, né? Que eu estava ali já estudando para concurso. Entrou pandemia. Fiquei em casa com o meu filhinho, né? Em todo esse tempo, eu percebi que realmente era o momento que eu teria que ter esse meu papel em casa. O meu filhinho foi diagnosticado nessa época com... Eu já desconfiava, mas ele precisava muito de mim, porque ele foi diagnosticado com um nível de TDAH, hiperativo, impossível, num nível muito alto. Aí, isso eu me via na pandemia, né? Com o meu filho em casa. Aquela parte psicológica que todo mundo passou, mas eu passei num grau elevado, assim, que eu não sei nem mensurar. Mas eu mantive. Mantive todo esse tempo estudando. Então, eu estudo para concurso desde setembro de 2019. Né? E, em relação agora aos meus estudos, né? Parei lá de tentar o CEPAS Paraná. Falei assim, não, deixa eu ver quais são as possibilidades. Aí, vendo ali o que era mais acessível, o que era mais real, o concurso também não estava movimentando. Mantive as matérias básicas durante a pandemia. Fui ali batendo cabeça e decidi focar para o cargo de contador em si, né? Aí, sim, eu quis exercer. Conforme eu fui aprendendo, realmente, eu me apaixonei pela contabilidade pública, né? Pelo estudo da contabilidade pública, orçamentária, mais a parte de controle também. E decidi focar, quando eu decidi focar, que foi, na verdade, esse foco total mesmo, foi no começo do ano passado, foi em janeiro de 2023, que eu peguei e falei, não vou mais ficar, porque até então eu tentava conciliar, sabe? Tinha aquele erro de tentar abraçar o mundo, de ficar estudando, conciliando. Auditor fiscal, né? Seja municipal ou estadual, e um cargo de contador. Mas chegou em janeiro do ano passado, eu falei, não, o meu foco agora vai ser exclusivamente para o cargo de contador. Foi aí que virou o jogo, né? Aí, quando eu tive esse foco total, eu percebi que o meu percentual ali, eu já estava bem competitiva, né? Depois que passou a pandemia, eu fui prestando alguns concursos, né? A maioria dos concursos ali que eu fiz, eu fui aprovada, só que lá embaixo, né? Na lista mais longe. Aí, quando eu comecei a aumentar o meu percentual de acertos, eu percebi que a matemática, ela me travava. E, assim, eu quero contar para vocês que desde 2019, né? Desde lá de setembro de 2019, eu nunca excluía matemática. Eu realmente, eu tinha contratado dois cursinhos, fazia dois cursinhos, assim, que são os cursinhos muito conhecidos, que aprovam muito, que têm professores de matemática muito conceituados, mas não ia, gente. Não conseguia. Ah, eu dedicava horas, horas e horas e horas. E, assim, era aquela coisa que eu entendia a videoaula, entendia o contexto, fazia meu material, meus resumos, minhas revisões, mas não saía do lugar. Até que eu percebi que quando eu fazia simulados, tipo assim, era matemática. Simulados, e até em algumas provas que eu vi, era a matemática ali que me tirava, me tirava, assim, dos primeiros lugares, né? Porque para o cargo de contador, geralmente sai uma vaga. A maioria, assim, é uma vaga. Então, eu tenho que estar ali brigando por uma vaga, né? E, assim, para ficar no cadastro reserva, eu tenho que ficar numa colocação, assim, boa, né? Até o terceiro lugar, tipo, no máximo. Até que eu falei assim, não, chega. Acabou, eu vou preciso tirar esse bloqueio, porque daí, como eu não ia bem nos simulados, chegava na hora da prova, das provas eu fazia toda a prova, deixava a matemática por último, e muitas vezes, eu até tinha tempo, mas eu não tinha nem psicológico para tentar resolver as questões, né? Aí eu pegava e chutava. E, claro, chute não existe. Gente, se tem alguém que dá certo, que tem essa sorte, né? Não é comigo, eu sou péssima aí. Em fazer chute, eu só realmente acerto, assim, o que eu realmente sei nas provas. Até aí, nesse momento, foi onde eu conheci, né? O matemático para passar, porque também, o que eu fiz? Eu também não conhecia, sabe? Não conhecia. Então, eu pesquisei no Google, né? Pesquisei, assim, também o curso de matemática que mais aprovava, que as pessoas mais gostavam, e foi onde eu encontrei a matemática para passar. Aí, foi assim, quando eu conheci os vídeos do YouTube, que eu comecei a assistir ali alguns, eu falei, não, se isso daqui já está dando essa, já está virando a minha visão dessa forma, né? Só pelos vídeos do YouTube, eu falei, não, eu já vou contratar. Aí, eu peguei e contratei o matemática completo, né? Foi o curso que eu contratei. E por quê? Porque lá, no matemática, eu queria, assim, ver toda a matemática básica, né? Revisar do zero, que eu já tinha visto 500 vezes, mas não entrava na minha cabeça. Revisar toda a parte básica de matemática, para depois, né? E ali, me aprofundando, né? E eu sei que matemática, assim, é sem fim. Então, qual foi a minha estratégia? Pegar os editais, os últimos editais que eu tinha para o cargo de contador, né? Que estava vindo a matemática pesadona, muitas vezes a parte ali de geometria também, né? Matemática financeira, sim, né? Contador, então, já tinha mais familiaridade, já fluía bem mais tranquilo, até um pouco de raciocínio lógico, mas a matemática em si era tenso. Aí, eu peguei os editais lá, antigos, vi as matérias que, assim, os conteúdos de matemática ali que mais caíam, né? E fui por esses, né? Assim, tentei ir por esses, onde eu não, onde eu ia precisar somente da matemática básica. Por que que eu tomei essa decisão? Porque já ia, né? Saía alguns editais que eu realmente queria brigar pela vaga. Queria brigar pela vaga. Nas outras matérias, eu já estava com um percentual competitivo, então, eu precisava fazer isso. Mas, assim, aí eu comecei, né? Pelo método. Eu acho que eu até mandei, assim, algumas mensagens ali pelo Instagram para os professores, né? E falei, olha, eu só vou acreditar que o método funciona, realmente, a hora que eu ver o resultado na prova, a hora que eu conseguir, né, assim, aplicar, porque até hoje eu não consigo acreditar que eu consigo aprender. Então, mas o que eu achei, assim, muito especial foi que nessa trajetória, quando eu recebi, assim, quando eu vi o edital, o meu edital de matemática, porque outra coisa, assim, que eu não sabia, gente, eu olhava um edital e eu não conseguia nem interpretar. Então, assim, tinha lá um conteúdo, um determinado assunto escrito no edital, e a hora que eu olhava lá das aulas de matemática, muitas vezes eu não sabia nem interpretar o que era o que. Aí eu peguei e mandei mensagem para os professores, né, para tirar dúvidas, falei, olha, isso daqui está no meu edital, né, qual que é, né, onde eu encontro isso daqui, o que é isso aqui, né, dentro do curso, isso, como que eu me localizo. Aí eles me passaram, falando, não, Sarah, você pode mandar o seu edital aqui em tal lugar, né, pelo seu acesso, você pede edital, aí esqueci o nome agora. Enfim, gente, edital esquematizado, alguma coisa nesse sentido. Só sei que eu mandei exatamente ali, o que que caía no meu edital, e o pessoal do Matemática para Passar respondeu no meu e-mail exatamente as matérias que eu tinha, exatamente os tópicos que eu tinha que estudar, né, dentro de lá de um milhão de aulas de Matemática. Então foi isso que eu fiz, eu falei assim, olha, eu vou ver aqui o que eu tenho mais facilidade, né, e vou tentar ver, assim, o máximo, né, que eu conseguir absorver. E isso eu creio que foi num prazo, mais ou menos, de uns cinco meses, né, foi um prazo de cinco meses. Aí eu comecei a ver resultado, assim, fazendo o que eu achei muito diferente no Matemática para Passar, foi que, não, virou a chave, virou a chave, eu não sabia interpretar a questão. Se eu pegasse qualquer questão, tipo, eu pegasse uma prova para fazer simulado, eu olhava aquele enunciado, eu não sabia interpretar o que era aquilo. Então, eu achei fantástico a forma com que os professores ensinam a interpretar os enunciados, eles colocam assim, né, eles nos ensinam o passo a passo, certinho, ó, quando for uma questão de MDC, vai estar escrito assim, assim, assado. Quando for uma questão de probabilidade, sempre vai ter a palavra probabilidade, né, tal, de tanto em tanto tempo. Então, eles sempre deram o caminho, o passo a passo. Aí eu fui sentindo muita segurança, porque eu vi, assim, que era um método, né, e outro ponto também, o nosso tempo é escasso quando a gente estuda, né, é tudo muito organizado na plataforma, e eles disponibilizam, né, os PDFs ali, os materiais, os resumos ali, de todas as videoaulas. Então, aquilo, e muitas vezes já com o rabisco deles, né, a maioria já tem o rabisco deles. Então, você só vai, eu só ia acrescentando ali, baixava no meu iPad, e só ia acrescentando ali alguma anotação minha, mas, ó, rápido, rápido, para eu conseguir revisar aquele assunto depois. Então, isso foi gerando uma confiança, né, e eles falam, né, método dos 50, né, sublinhar, para poder interpretar, e também, né, sempre falando de revisar, de exercitar. Aí, eu percebi, assim, que mudou meu raciocínio, abriu a minha mente, assim, eu comecei, assim, a ter um raciocínio matemático que eu nunca tive, nunca tive, e aplicar o método mesmo e ver que funciona, né. Então, agora falando das provas, né, depois que eu fiz isso, eu peguei, né, eles me pegaram na mão ali, e consegui fazer isso, eu falei assim, agora, né, vão ver como vai ser a prova. E, gente, eu não consegui. Eu fiz a mesma estratégia, deixei matemática por último, porque eu queria, assim, ter a segurança, né, de garantir, aí, os meus outros pontos nas outras matérias, mas deixei matemática por último, né. Então, assim, o meu concurso principal, que era o que eu mais queria, assim, eu ia disputar duas vagas, né, eu ia fazer para contador de manhã e para agente fazendário na parte da tarde. Então, para contador, eu acertei 8 de 10 de matemática. Olha só, caiu numa prova de contador de 10 questões de matemática. Eu acertei 8 de 10 e na prova que eu fiz a tarde de agente fazendário, eu acertei 9, 9 de 10. Então, assim, a minha classificação para essas provas foi, fiquei no cadastro reserva, porque era só uma vaga, né, para contador, então eu fiquei em terceiro lugar. E, para agente fazendário, não era o meu foco principal, mas fui lá, fiz e garanti também o sétimo lugar. Então, eu creio, né, não consegui lá o primeiro lugar, mas, fica um tempo o edital, né, eu creio que com certeza com esse meu cadastro reserva já tenho grandes chances de ser nomeada num período aí de até 4 anos, mas depois eu fiz uma prova, uma prova também para o cargo de contador, sempre prova de, a maioria, viu, gente, foi prova de prefeitura. Prefeitura e em Arapongas, que foi a prova, a última prova que eu fiz no ano passado, foi para o cargo de contador, tinha apenas uma vaga também e eram 6 questões de matemática e eu consegui gabaritar. Ai, meu Deus. E, gente, vou abrir aqui o coração de uma forma até mais profunda para encorajar vocês mesmo, que não é fácil, não é fácil, não é fácil, assim, para ninguém, né, nesse período do ano passado, né, além, assim, das dificuldades com o meu filho, sempre tendo que buscar durante a aula, né, agora ele estava ali no infantil ainda, então, saindo para buscar, indo para a escola, fazendo terapias, muitas, muitas coisas extras, assim, tem na minha vida, eu não trabalho fora, né, mas a minha carga horária ali é muito exaustiva, a minha mãe passou por um câncer, fez três cirurgias, né, assim, o diagnóstico de câncer da minha mãe foi lá, eu acho que uma semana antes dessa prova que eu queria muito, aí, antes dessa minha prova que eu consegui ali gabaritar matemática e conseguir o meu primeiro lugar, meu direito líquido certo, a minha vaga, uma semana antes ela passou também, né, assim, pela terceira cirurgia, era um lugar muito delicado, então vocês imaginam, imagina o psicológico aqui da pessoa, como que estava, mas é possível, porque, assim, é o nosso sonho, né, é tão grande, é tanto esforço que vale a pena, né, uma hora a gente queria, assim, que vai colher os frutos, né, mas também, gente, esse mundo de concurso, a gente sabe como é, queria contar pra vocês que, por enquanto, essa prova, que foi a que eu consegui direito, o direito de certo, ela está suspensa, né, o Ministério Público está fazendo ali alguma investigação e está suspensa, e eu nem tinha esperado, na verdade, sair o resultado final, homologar o concurso, eu já tinha voltado a estudar, viu gente, porque eu falei, comigo, o negócio é assim, eu só paro na posse, eu vou até a posse, mas é isso aí, Renato, foi assim, né, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, falei bastante, e eu acho que eu não estou conseguindo ouvir você, o som, está me ouvindo agora? Estou sim. Deixa eu ver aqui rapidinho o som, se está certinho, está, está certinho, eu sou o maior chorão, já estou chorando aqui, eu não tenho essa de homem não chora, tudo mais, eu sou o maior chorão, você mãe, ter seu filho, seu filho tem quantos anos, Sara? Ele está com seis anos agora. Seis anos, pô, eu tenho três filhos, eu tenho o Arthur com 20, o Heitor que tem cinco, e o Guilherme com dois, então eu sei como é. Nossa, que diferença bem grande. Aí eu sei, assim, como são as coisas, e cara, você, aí veio a sua mãe, entendeu, e você ali perseverando, cara, parabéns, só posso dizer para você, parabéns, parabéns mesmo, cara, e assim, cara, eu anotei aqui, você estava falando, eu estava anotando aqui, tudo mais, cara, eu achei muito legal, você contou a sua história, falou que não ia bem, e o legal é a gente, uma coisa que eu achei bem legal, é que você identificou, onde estava o teu ponto fraco, e o legal é que a hora que você, a hora que você ajustou, a própria, foi a primeira prova que você fez, essa de contador, de agente, de fiscalização, após o ajuste? você viu a diferença? Foi, foi para oito, oito de dez, o contador, e passou em terceiro lugar, a importância, quando eu, porque às vezes a gente fala, assim, a gente sempre fala, cara, a matemática, quem decide, quem passa, quem fica de fora, a matemática e o português, para ser realista, eles acabam, eles que decidem, porque numa prova como a sua, para contador, a parte específica, a galera estuda muito, e muitos são do dia a dia, vamos dizer assim, cara, a matemática e o português, são elas que decidem, quem vai passar no concurso, e quem não vai, pô, depois do método, você mandou, oito de dez numa prova, pela manhã, detalhe, e depois nove de dez, numa prova, à tarde, e ficou em terceiro e sétimo lugar, pô cara, sensacional, é isso que dá o combustível, da gente continuar, fazendo o que a gente faz, há nove anos, esse ano passado, 2020, nós estamos em 24 já, eu sempre troco, troco assim, eu demoro a processar, 2023, nós completamos nove anos, de matemática para passar, e de muitos, cara, muito obrigado mesmo, cara, meus parabéns, e assim, esse concurso de Arapongas, você acertou seis de seis, era uma vaga, fala para a galera, era uma vaga, seis de seis, e qual foi a tua colocação? A minha colocação nesse concurso? É, foi o primeiro, foi esse que eu fiz o primeiro, foi esse que eu fiz o primeiro, parabéns, parabéns, porque você não comentou, eu sabia, eu sabia, eu esqueci de falar, né? Você não comentou, olha aí, galera. Eu esqueci de falar, e fiquei assim, com uma diferença até grande, né, ali o segundo colocado, eu ficou com 77 pontos, e no total, eu fiquei com 84, e foi bem isso, né, eu, essa prova, para te falar como que eu fiz, eu não sei nem dizer, porque assim, foi ali na semana, que eu tinha recebido mais um diagnóstico, do meu filho, da minha mãe, né, passando por tudo aquilo, e graças a Deus, a minha mãe está bem, tá gente, ela está se recuperando, a gente tem uma fé muito grande, e assim, e as pessoas realmente perguntam, né, então, realmente eu preciso dar créditos, ao que realmente me sustentou, durante essa fase, né, muita gente pergunta assim, da minha rotina, como é, e assim, em todos esses tempos, em todos os dias da minha vida, eu acordo 5 horas da manhã, todos os dias, tá gente, eu acordo 5 horas da manhã, mas a primeira coisa que eu faço, é ter o meu tempo com Deus, né, eu faço ali, o meu devocional, o meu momento de oração, o meu momento de entrega, de consagração, e eu creio mesmo, que se não fosse essa fé, esse Deus, né, jamais, jamais, eu conseguiria, ter conseguido persistir, um pouquinho ali, todo dia, né, ter chegado aqui, e agora, só falta desfrutar da posse, né, não, vai chegar, vai parar, vão liberar o concurso, vão te chamar, e literalmente, quando você falou, não sei como eu consegui, né, acho que chegou a comentar isso, você vai falar, cara, foi Deus, antes de você falar, toda essa parte, do seu devocional, do seu devocional, tudo mais, lá em casa, a gente tem o hábito de fazer à noite, antes de dormir, né, assim, para mim, é mais difícil, quando eu estou em casa, é muito bom, as crianças adoram, a gente faz na cama, tudo mais, e assim, cara, ele que sustenta, né, cara, porque você passando por esse momento, sua mãe fazendo a cirurgia, e você foi lá, fez, óbvio, não adianta você, muita gente, eu vejo muita gente, muita gente pede a Deus, e não faz por onde também, né, cara, ele catacita, mas tem que fazer por onde, ele ajuda, mas, se eu não fizer a tua parte, se fez a tua parte, foi lá, seis de seis, primeirão, e tua mãe, graças a Deus, se recuperando, já deu tudo certo, cara, sensacional, pô, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui, ô, Sara, você falou que viu, procurou o curso que mais aprovava em matemática, que explicava melhor, tudo mais, e aí foi mesmo com aquela certa desconfiança, pô, será que vai ser para mim mesmo, anos nas trevas, né, vamos dizer assim, será que vai vir a luz? Exatamente. E aí, quando tu comprou, cara, como é que tu se sentiu, no momento assim, que tu fez a compra? Fala aí para a gente. Olha, eu fiquei assim, admirada, porque, quando eu fiz a compra, eu entrei, e eu falei assim, gente, era exatamente o que eu queria, assim, relacionado à organização, a tempo, e, e assim, ao método mesmo, né, de passar ali o caminho mesmo, para a gente, do que a gente tem que fazer, né, e sempre assim, sempre vocês assim, dando aquela energia, né, então eu passei a estudar matemática, assim, eu colocava ali algumas horas, né, na semana, só que para mim era sempre uma luta, porque, né, assim, o trauma ali, e vocês já começavam, sem trauma, sem trauma, zero trauma, zero trauma, zero trauma, típica de vocês, zero trauma, eu falava, é eu, né, então eu passei a estudar diariamente, eu incluí no meu ciclo diariamente, falei assim, não, eu vou ali, um tantinho, vou todo dia, né, para eu conseguir avançar, porque querendo ou não, matemática, assim, você, pelo menos eu, né, que tenho mais dificuldade, não sou de exatas, então demoro mais para aprender, né, então eu vejo assim, que realmente eu precisava estar ali, pagando o preço, né, e tem bastante coisa para eu ver ainda, eu não vou abandonar vocês ainda não, viu? Vamos para mais aprovações, para a gente estar aqui, para isso mesmo, quando a galera que estava assistindo a gente aqui, quando ela falou que chegou no curso, tinha aula para caramba, é porque ela está no curso completo, né, e aí o que acontece? No curso completo, ele é completo, ele te leva do básico, avançado, com todo o conteúdo do ensino fundamental, do médio, só que tem uma coisa, que ela não lembrou o nome, a gente chama de rota de estudos personalizada, que é, você manda, exatamente isso que ela usou, ela falou, ela esqueceu o nome, falou um outro, até falou um outro nome, que agora eu não lembro, mas é a rota de estudos personalizada, o que que é isso? Você manda lá no suporte da dúvida do aluno, e a gente monta uma rota, para você sair do zero, até o mais avançado, só com o que serve no seu concurso, sem você se preocupar, inclusive fica até o final, porque eu vou falar com você, como você pode entrar na mentoria, tria de MPP, que tem tudo isso, aí eu explico mais para o final, agora a gente vai bater no papo, você que está assistindo, você que está assistindo, o nosso episódio aí, fica até o final, que aí eu falo com você, sobre a mentoria, tria de MPP, né? Pô, bem legal, e Sara, fala para a gente aí, cara, eu gosto de escutar do aluno, porque muita gente pergunta, ah, pô, o que que esse método tem de diferente, qual o diferencial dele, e eu acredito que ninguém melhor do que você, que é uma aluna, com, aprovada, com, pô, uma história linda, de sair daquela pessoa, com trauma, com tudo que você contou para a gente, para ter esses resultados, para você, Sara, qual o diferencial do método? Fala aí para a gente. Olha, como eu já mencionei, eu acho que uma plataforma muito organizada, né? Os professores, claro, eles têm uma didática, né? Para nos ensinar, que é uma didática, para a gente passar em concurso, muito diferente do que a gente aprende na escola, em si, aquela matemática, né? Ou seja, é direto ao foco, a gente não perde tempo, porque sempre são os macetes, né? A gente está o tempo todo aprendendo macete com os professores, então esses macetes nos fazem ganhar tempo, né? Agilidade, o nosso raciocínio em relação à matemática muda, né? Devido a isso, e você vai ver, você vai vendo o resultado, sempre também depois das aulas, é disponibilizada uma bateria de questões, né? Para a gente já ali, e já aplicar, e já ir nos testando, então ali você já consegue avaliar, que você está progredindo, que você realmente absorveu o conteúdo, né? E também eu acho que tem um bônus bem legal, que são setecentas e tantas questões, né? Onde a gente consegue aplicar também ali, reforçar todo o conteúdo, porque, né? A gente precisa revisar para conseguir aplicar aquilo, e isso faz com que a hora que a gente vai para um site de questões, a gente consiga aplicar, né? Ali todo o método, só que é o caminho, porque o que eu acho diferencial mesmo é a parte de interpretar mesmo o enunciado das questões, esse passo a passo que eles nos dão, para executar os macetes, né? Ali para poder ganhar tempo na hora de fazer as questões, e a experiência deles, né? Que eles nos passam, a segurança, assim, o zero trauma, é o que faz toda a diferença. Ah, sensacional, cara, sensacional. Eu gosto muito de saber, porque isso mostra para a gente que a gente está no caminho certo, né? De seguindo, de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente trouxe da nossa experiência, por eu e o Marcão, a gente dá aula desde 2004, que hoje eu tenho 30, 39, é que eu fiz aniversário há pouco tempo, ainda buguei, ainda, eu sempre dou, eu sempre dou uma bugada quando vira o ano, e quando eu faço aniversário, eu faço aniversário 8 de janeiro, então, tipo assim, vira o ano 1º de janeiro, uma semana depois eu estou fazendo aniversário, então, assim, eu fico muito bugado, então, 39 anos, né? E aí, nós começamos a marcar um, tem um pouco a mais, mas aí a gente começou a dar aula muito cedo, então, desde 2004 a gente veio com essa experiência, tudo mais, em 2006 eu conheci o Marcão, e aí a gente criou essa amizade, começou a criar o método ali, por fundo, o que aconteceu com a gente, em 2010 a gente ia criar, criamos o Matemática para Passar, mas não colocamos para o A por conta de, problemas não, né? Ocupações, coisas pessoais nossas, no momento não dava para se dedicar, e em 2013 nós lançamos o livro, Matemática e Raciológica para Concurso SESP-NB, teve uma aceitação legal, foi aceito, foi indicado pela revista Exame como um dos 10 livros todos, o concurseiro pode ler isso, e deu up para a gente, em 2014 a gente criou, e estamos aqui até hoje, né? Resumindo um pouco da nossa história aí, que é legal, que pouca gente sabe também, aí falar junto com você, mas Sara, cara, falando aqui, para você, quando tu ia fazer as provas assim, e via que, cara, matemática não estava rolando, deixava por último, até sobrando tempo, e não conseguia, cara, como é que tu se sentia, com essa situação? Nossa, para falar bem a verdade, eu achava daí que era impossível, eu ficava pensando assim, que era impossível, porque eu falava assim, gente, eu estou me dedicando, eu estou dando o meu máximo, né, eu vou lá, eu sento, eu me esforço, tenho horas de estudo, mas eu nunca vou aprender, a sensação que eu tinha era essa, eu falei, ou vai chegar um dia, que eu vou conseguir chutar, até conseguir, não sei, porque, né, ali na parte específica, eu já estava num nível bem, bem alto de acertos, aí era assim que eu me sentia, daí sempre muito frustrada, e engraçado, que até o meu filhinho de seis anos, né, ele sempre fala, é matemática, mamãe, é matemática, de tanto ele me ouvi falar, mas assim, me deu uma, assim, até mudou um pouco a chave, em outro sentido, eu falei, poxa vida, olha só, agora eu vou chegar num nível, que eu vou poder ajudar, né, meu filho, na parte de matemática, isso vai ser muito prazeroso, porque eu nunca recebi essa ajuda. Tem alguém ali direto, e alguém tão importante na nossa vida, né, ali ajudando a gente, pô, sensacional, cara, e é o que acontece mesmo, a gente recebe muito isso, a galera, cara, eu estava pensando em desistir, e aí, graças a Deus, a gente consegue chegar lá. Esse ataque. Sim, é, Sara, você falou do método 50, que a gente fala, revisar, que são as técnicas da triade do método MPP, do nosso método de ensino. Cara, mas qual das técnicas, assim, ou frase nossa, o Zero Trauma, eu já sei que marcou, mas qual delas, assim, mais, qual dessas frases mais te marcou, assim, quando tu estava, pô, será que vai, e tu lembrava dela e dava o ânimo? Fala aí pra gente. Olha, não é, na verdade, Marca, não é nenhuma, uma coisa, assim, específica, é claro que eu não vou conseguir lembrar agora, mas, assim, quando eu chego naquele enunciado, quando eu bato o olho em um enunciado, aí parece que eu consigo lembrar vocês falando, né, tipo, quando é o MDC, quando é o MMC, é, também o de, ai, como, esqueci agora, progressão, né, progressão geométrica, então, nossa, teve assim, que nem progressão geométrica, eu não tinha conseguido revisar, na última prova, eu não tinha tido tempo de revisar, porque eu sou aquelas que eu reviso tudo até o final, até o último eu tô revisando, mas eu não tinha conseguido, mas chegou lá, eu lembrei exatamente de, tipo assim, vocês fazendo o grifo, né, é, tipo assim, vocês sempre falam, é, grifar, né, pra poder interpretar, então, assim, eu, parece que eu visualizei vocês fazendo o grifo, assim, que consegui acertar a tal da questão, pela memória visual. É, e esse é um dos motivos da gente, a gente chama da técnica R, estudar, revisar, exercitar, e a gente fala que revisar, é o mais importante, porque quando você revisa, cara, é surreal, o quanto você evolui, assim, o quanto você evolui. Cara, a gente tá caminhando aqui pra nossa reta final, e agora, pra gente, antes da gente finalizar aí, eu queria que, vou deixar você aí, você, eu falei, você é a estrela aqui, você, eu queria que, você desse dicas aí, cara, o que que tu pode ensinar pra quem tá assistindo aí, que tá assistindo aqui com a gente, dá a dica pra galera aí, de estudos, porque você chegou lá, né, ah, mas eu não tomei posse ainda, cara, mas tá aí, cara, concurso como você, não é, mas como você mesma falou, cara, concurso pra contador, é concurso pesado, por mais que seja pra, ah, é de prefeitura, é pesado, é uma vaga só, e pô, tu conseguiu ir um, uma vaga, você é a primeira colocada, no outro, você é a terceira, então assim, as chances de passar, de ser chamadas nesse, nesse, é muito grande, e como você continua estudando, as chances de você ser aprovado, é muito grande, tá na frente de muita gente, então, deixa eu parar de falar, que eu falo pra caramba, pra você que tem que falar, fala aí pra galera, o que 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 tu pode ensinar aí, da dica, dos estudos, pra quem tá assistindo pra gente, manda aí. Ai, gente, olha, é, eu acho assim, que o que faz muita diferença, é manter uma disciplina, né, dentro da sua realidade, dentro do possível, né, você tem um sonho, você tem um sonho, e, e é algo que depende, só de você, né, claro que coisas, pra todo mundo, pra todo mundo, como vocês ouviram, né, acontece no meio do caminho, mas vocês precisam saber, exatamente aonde vocês querem chegar, né, então assim, é o que eu sempre falo, quando você vai parar, né, minha família, as pessoas que estão assim, que me acompanham, perguntam, então falo, quando eu tomar posse, né, quando eu tomar posse, eu paro, então, decidi, defini um cargo, um dos meus erros, tá, que eu deixo aqui pra vocês, foi estudar pra duas áreas juntas, né, eu estudava pra, pra auditor fiscal, e estudava pro cargo de contador, então, enquanto eu tava fazendo isso, meu percentual de acertos não subia, né, então, uma decisão muito importante, foi realmente escolher um cargo específico, né, pra não ficar pulando de galho em galho, ainda mais quando sai um monte de digital, cada hora a gente quer fazer uma coisa, e não, né, quanto mais você treina, você revisa, aquilo que cai, então você, você vai ficando melhor naquilo, né, e é assim, é, reestudar a revisão, muitas vezes, não é só fazer um pouquinho de questão, né, não, é você estudar tudo de novo mesmo, é fazer tudo de novo, né, quantas vezes for necessário, e manter um ciclo de estudos, né, eu creio que vocês já ouviram falar muito disso, né, mas rodar o ciclo de estudos, dentro, aproximadamente, né, estabelecer ali uma carga horária dentro da sua realidade, pra você rodar aquele ciclo, né, e ser fiel, ser fiel com você mesmo, porque assim, eu não trabalho fora hoje, né, tem muitas outras funções aqui, fora os estudos, mas eu estabeleço, né, estabeleço ali esse horário, minha prioridade, não importa se eu tô com enxaqueca, não importa se aconteceu alguma coisa, né, eu trato como se fosse, assim, um trabalho, é um compromisso maior, é um compromisso comigo, né, com o meu sonho, então assim, você vai sentar, você vai estudar, e você vai cronometrar, uma coisa, eu gosto muito de organização, precisa ser planejado e organizado, né, então eu uso uma planilha simples aqui, do Excel, eu sou a pessoa que gosto de cronometrar ali a minha hora, né, por quê? Porque é aquele momento que você não vai olhar a rede social, você não vai pegar o celular, você não vai ficar levantando, você não vai ficar acessando outras coisas, né, você vai dedicar, não, e você vai se conhecendo, eu acho assim, que é conhecer aquilo que serve pra gente, também é muito importante, né, porque o meu método de estudo, se eu prefiro estudar, né, por PDF, por videoaula, fulano foi aprovado porque só estudou por PDF, né, não, a gente precisa se conhecer, né, e saber, até mesmo em relação à revisão, em relação ao melhor, melhor forma, melhor horário, né, você precisa se conhecer, pra entender qual é a melhor forma, né, de aprender, e isso não se adquire também, né, da noite pro dia, é tempo, é errando, né, é conhecendo esse seu lado, mas você vai progredindo, e fazendo essa comparação, claro que você vai ver o primeiro colocado, você vai ver a nota de corte, você vai olhar pra isso, né, mas ali você precisa ver a comparação com você mesmo, né, como que tá sendo a sua progressão, e ter paciência, né, ter paciência e não desistir, eu tô aqui, né, porque não desisti, né, então já tive algumas aprovações, mas agora eu já aprendi o que que eu tenho que fazer, né, então eu já sei que dá certo, então eu preciso persistir, persistir, até chegar lá, né, porque esse sonho só a gente mesmo pode alcançar, é o preço que só a gente pode pagar. Sensacional, cara, sensacional, pô, bela dica, e a situação dos ciclos de estudos, uma coisa que eu achei muito importante, você falou, é adotar isso como trabalho, tô com chaqueca, tô com isso, vou lá, e adotar como se fosse um trabalho, porque pro trabalho a gente não falta, né, exatamente, o momento que a gente fala isso, então tudo vira desculpa, né, tudo vira desculpa, assim, e sempre vai estar acontecendo alguma coisa, sempre vai ter alguém doente, sempre vai ter imprevisto, né, então assim, eu faço geralmente um cronograma semanal, né, eu tenho esse hábito, então assim, eu tenho ali lá as minhas matérias do ciclo de estudo, não fico muito rígida com o tempo, né, mas se no dia anterior eu não cumpri, tá, então até acabar essa semana, eu quero cumprir tudo, né, então eu vou fazendo assim, porque a gente precisa estabelecer, né, a gente precisa estabelecer para se organizar e se desafiar e ver onde que a gente quer chegar ali. Com certeza, eu sempre falo, nas aulas eu tenho falado muito isso, organização gera aprovação, e é verdade, você organizar, você vai chegar lá, não desistir, é o que você falou, não é fácil, mas é totalmente possível, é totalmente possível. Só falando um pouquinho da minha média, porque eu gosto de ver a média de acerto, sabe qual que é a minha média de acerto em matemática? De 30 a 40%, eu não saía dessa média. Agora está no mínimo 80, né, porque uma 8 de 10, 9 de 10, 6 de 6. É, depende do conteúdo ali, viu, mas pelo menos do que eu já vi, do que caiu ali nos meus concursos, já, já está bem melhor. Pô, pensa assim, eu não sei, não sei se você parou para fazer essa análise, quantos bateram 8 de 10 em matemática? Difícil, né, difícil. Nós tivemos um MPP Cash aqui, com a Raquel, ela é aluna assistente social, e aí assistente social, foi o que eu assisti. Então, ela falou, cara, que ela ficou na frente, botaram raciocínio lógico com um peso maior, para desempatar, ela falou que ela ficou na frente, da terceira colocada, se não me engano, ela passou em segundo, por conta da nota de matemática, porque a menina acertou, a menina no geral fez mais pontos que ela, só que por conta da matemática ter um peso maior, nessa prova, ela ficou à frente, por conta disso. Olha, que bacana. Pois é, eu faço e eu acredito. Surreal, eu acredito. Eu acredito muito. Mas agora, minha confiança já aumentou, tá? Graças a Deus. Vamos ver os próximos aí, mas eu estou confiante. vai dar certo. E olha só, você que está assistindo a gente aqui, tá? Se você quer entrar na mentoria, tria de MPP, o que é mentoria, tria de MPP? A mentoria, tria de MPP, você vai ter uma aula exclusiva para os alunos, toda segunda, oito horas da noite, de um assunto que cai muito em concurso. Vai ter exercícios recentes, desse assunto, que vai ser trabalhado. Além disso, tem grupo no WhatsApp, tem rota de estudos personalizada, que a gente manda para você lá, no grupo do WhatsApp. Tem suporte, tira dúvida, ao aluno. E além disso, você tem curso de matemática básica, curso de matemática, curso de raciocínio lógico, curso de matemática financeira, curso de estatística. Ou seja, qualquer matéria de exatas vai estar dentro da mentoria, tria de MPP, com rota de estudos. E ainda tem todos os nossos cursos de exercícios. E além disso, você tem atualização de todo o conteúdo. Qualquer atualização que a gente faça no conteúdo, você tem sem custo algum, dentro do prazo vigente. Se você quer entrar na próxima turma da mentoria, tria de MPP, eu vou botar, manda essa mensagem aqui, tá? Envie a mensagem mentoria para o Júnior no WhatsApp. Está aí o WhatsApp dele, que ele vai mandar o link para você entrar na mentoria. Beleza? E agora, vou me despedir. Sara, muito obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história, porque o online tem isso, né? A gente se vê muito sem se ver. É verdade. Nossa, mas o prazer foi todo meu. Agradeço mesmo, assim, o diferencial que vocês fizeram na minha vida, né? Eu tenho certeza, assim, eu falo, assim, que se não fosse por vocês, eu não conseguiria. Eu não conseguiria ter esse resultado e eu continuar com o trauma frustrada. Graças a Deus. Agradeço muito vocês mesmo, de coração, eu desejo muito sucesso, né? Adorei a proposta aí da mentoria, já estou de olho. Não, o Júnior vai entrar em contato com você. Nossa, adorei, adorei. É um formato novo esse, né? Sim, sim. É uma mentoria, muito bacana. É novo, é uma novidade que a gente trouxe aí para esse ano 2024. Eu sei que o vídeo vai ficar para a eternidade, mas hoje a gente está em 2024, vamos falar em 2024, né? Isso aí. A gente está começando essa mentoria, o formato vai ser, assim, muito legal, tá? E o curso tria de... A gente já tinha o curso tria de MPP, só que ele não tinha essa mentoria, que é a aula, a gente está junto ali e tal. Então, o curso virou mentoria. Se você é aluno do curso, fica tranquilo que ele automaticamente, o seu curso vai virar mentoria, sem custo algum para você. Isso que é o mais importante. Beleza? Obrigada. Sara, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Se você não é nosso aluno, aproveita e entra na mentoria. Se não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Nós temos mais de 5 mil vídeos aqui para ajudar quem não tem condição de fazer um investimento agora com a gente. Sara, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe absolutamente a sua vida. Eu agradeço, amém. A da sua família. E estamos juntos para sempre. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau.